... ... ... ... ... ... ... ... ... Shows para a plateia no teatro era o trunfo de Times Square da TV Celso. A Broadway em Ipanema. Um programa que juntava musicais grandiosos e quadros de humor. Uma mistura que fez de Times Square o maior show de TV dos anos 60. A atração pelos programas de auditório fez a fama de centenas de artistas. E apresentadores como Jota Silvestre, Ayrton e Lolita Rodrigues. Glota Júnior e Flávio Cavalcante. Atenção! Primeiro lugar com 96 pontos, Emílio Santiago. O polêmico criador de expressões. Muito obrigado. Bom instante, maestro. Nosso comerciário, por favor. Hebe Camargo ainda é uma dama do auditório. Como há 50 anos, sempre à vontade com seu público. Que maravilha a gente estar junto. Sejam bem-vindos. Comandando um programa que já promoveu grandes encontros. Chico, antes de você cantar, Eu gostaria de apresentar a você porque eu sei que você ainda não teve o prazer de conhecer pessoalmente Pixinguinha, que é esta grande glória da música brasileira. Então nós queremos que isso ocorre no nosso programa. Sabemos o quanto você admira o extraordinário compositor. Chico Buarque e Donga, o autor do primeiro samba de que se tem notícia. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar Que na carioca tem uma roleta para se jogar Chico começou nos festivais que mudaram a história da música brasileira. Competições ao vivo acompanhadas pelo Brasil inteiro. Uma geração de artistas surgiu com a TV numa época de protestos em violões quebrados e torcidas apaixonadas. Depois dos festivais vieram os programas com todas as tendências das paradas de sucesso. Sucesso puro, coberto, Vanderleer, o programa Jovem Guarda, o Tremendão e os muitos súditos do Novo Rei. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo Diga no meu bem pode me que te quero estou perdendo Mas eu gosto de garoto a minha odia Cada vez mais frequentes os programas especiais trouxeram Roberto Carlos e outros grandes cantores para a televisão. com a perna dúvida Qual o bolsarismo me chama o lobo mau me chama o lobo mau Eu sou o tal, 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 tal Mas da moldura não sou eu quem me sorri Mas você tem o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Você lembra de mim Tudo vai mal Tudo Tudo mudou Não me iludo e contou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Paris está sequinem e brisa Sabe que o show de todo artista tem que continuar tem que continuar Tua Aplausos Obrigado.